Nos primeiros seis meses do ano, o programa Aqui Tem Farmácia Popular beneficiou mais de 2 milhões e 800 mil pessoas, um aumento de mais de 127%. O programa Aqui Tem Farmácia Popular oferece mais de 14 tipos de medicamentos, com até 90% de desconto, utilizados no tratamento da asma, renite, mal de Parkinson, osteoporose, glaucoma, gripe e para o tratamento do colesterol e outras disfunções sanguíneas. Além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Os medicamentos são oferecidos em mais de 15 mil farmácias e drogarias da rede privada, credenciadas ao Aqui Tem Farmácia Popular e em mais de 500 unidades próprias do programa, administradas pelo governo federal.